Olá, aqui é Marcelo Novo, eu reitor da Unicamp. Criamos recentemente a Diretoria Executiva de Direitos Humanos. E dentro dessa diretoria nós temos a CADER, que é a Comissão Acessora de Diversidade Édnico-Racial. Esta comissão está promovendo debates, discussões, eventos dentro da universidade para discutir questões que são primordiais para o desenvolvimento do nosso país e de nossa sociedade de maneira geral. Precisamos discutir o racismo institucional, nós precisamos discutir a ancestralidade e tantos outros aspectos fundamentais para termos uma sociedade mais justa e mais diversa. Participem destas discussões, vamos trabalhar juntos para ter uma universidade cada vez melhor. Muito obrigado.